Um, dois, três, vai! Dormindo as minhas nuvens, não iluminar Me penso em tudo o que pode acontecer Enquanto amo todas as coisas que eu sinto Meu passado e meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Ah, 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 ah Eu tenho mais um mundo, eu penso nos carros Na avenida Quero mais é distanciar com meu cigarro No andar de cima Me penso em tudo o que pode acontecer Enquanto amo todas as coisas que eu sinto Meu passado e meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Ah, 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 ah Sempre é só isso no papel, nos poucos traços Eu tenho mais um mundo, eu penso em tudo o que pode acontecer Enquanto amo todas as coisas que eu sinto Meu passado e meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Ah, 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 ah Vamos lá Ah, 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 ah Um grande abraço pra Rafael Malenotti O cara que canta essa música E o cara que me chamou pra cantar com ele no palco Uma das melhores bandas de rock do seu país Valeu! Um grande abraço pra cantar com ele no palco